Certo, a gente está indo para uma fazenda que a gente não conhece o paradeiro, e esse é o 15º episódio de Alan Wake, ativem o sininho e fiquem por lendo as novidades dos novos vídeos, é isso galera, valeu, obrigado. Vocês não tem ideia como ativar o sininho e me ajuda. Será que dá para ir ali? Não dá, opa. A intenção é não gastar esse tiro de doze, eita, fogo. Era a intenção, né, só que... Estou quase gastando, ai merda, grande hora. Tive que gastar gente, não vi a trap. Fui burro, fui tolo. Quase que eu fui pego em outro, velho. Caraca, cara, merinha teleguiado, hein. Quase pegou. Ah, não. Ah, shit. Ah, isso dói, vocês não tem ideia. Essas traps dos ninjas aí, velho. Caraca, que hora para enroscar nas coisas. Mano, só estou... Nossa senhora, socorre gente. Ah, era ali em cima mesmo? E agora? Ah, eu estou com flare aqui. Pô, se eu soubesse... Deixa eu usar só mais uma flare aqui, só para o garante. Vambora. Quem que está aqui dentro? Primeiramente o café. O cara não está bem. Calma, amigo. Você vai ficar bem enquanto eu pego as balas e as coisas aqui embaixo. Pronto, agora estamos indo te ajudar. Eu conheço você. Você estava no caos o outro dia. Eu fui... Para a farmácia de novo. Para a lua, você sabe? Isso faz você ver. Eles não vão perder. Eles estão no loony bin. Meu parceiro, Danny. Eu o perdonho. A gente vai ajudar o cara. É deixar ele aí morto. Ih, a gente não pode fazer nada pelo cara, que pena. Caramba. Está meio perto não, amigo. Ai, 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 ai. Eu vou morrer aqui, gente. Ah! Pula! Ah, eu vou muito morrer. Liga o flare. Certo, a gente escapou, entra no carro, vambora. Se o Barry não fosse aqui, ele provavelmente não ia ficar. Quero nem saber. Eu senti ruim por me desculpar. Porém, eu fiz isso aqui mesmo. O Barry? O Barry não foi muito ruim. É horrível. Hum, esse cafezinho aqui, hein? Aguenta aí, galera. É um mísero café. Pronto. Que não vai ficar pra trás. Cafézinho eu não deixo pra trás, não. Mas página, né? Quem que é página? Tá bem que a gente é um escritor, né? E tal, assim... Fazer logo o objetivo e ir logo pra fazenda. Caramba. Ah, era por cima mesmo? Onde cara é que já tem aqui? Quanto menos cara enchendo o nosso saco, melhor. Vambora. Vambora. Ok, nada fora do comum. E os bichos não passam aqui, então a gente tá de boa. Será que a gente entra aqui mesmo? É, só deve ser aqui. Ah, vai vir algum trator pegar a gente, certeza. Que isso? Eu sabia que os brothers eram algum tipo de rockstars. Ah, só porque eu queria pegar o cafezão. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Caraca, que ruim. Sibério dá sorte, hein. Me. Caraca, bagulha. O que é isso? Curiosamente tem uma lanterna bem forte aqui. E ele ali suave vão. Curiosamente tem uma lanterna bem forte aqui. 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 Curiosamente tem uma lanterna bem forte. Curiosamente tem uma lanterna bem forte aqui. Curiosamente tem uma lanterna bem forte aqui. Curiosamente tem uma lanterna bem forte. Curiosamente tem uma lanterna bem forte aqui. 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 O dia de noite O dia de noite O dia de noite O voo de viking parece imposto quase como um ramo de bateria Vamos embora Já tem cara aqui Eu vim aqui pra cima só pra ativar esse Podia ter uma escadinha aqui E esse é fácil Cadê Barry E rapaz Ah velho, esses malucos nas costas aqui É foda Quanto ninja tem aqui velho Sai maluco Vai sair não é? Cadê o das costas vagabundo? Nossa não tem ideia como eu odeio o maconheiro velho Eu não sei o que isso significa Vagabundo sempre vem nas costas Impressionante Eu não sei o que isso significa Que da hora que o Barry Já sumiu de novo né Eu não sei o que isso significa Eu acho que nós podemos fazer isso aqui Meu Deus Meu Deus aí Ah velho Ah velho Tinha outro das costas Não sei o que eu acho sacanagem Nossa senhora Nossa senhora Não precisa dar esse close não Ah por isso eu não contava não velho Mano é minha vida velho Ah velho Ah velho Corre Barry carai Barry não Acredito não sei Não sei o que é Não sei o que é Ai meu Deus Ai meu Deus O cara é imorrivel velho Vai variar bugado Vamos ver o campo que tinha ali Como é que ta do lado da escada Deixa eu ver mais um andar Não tem outro cara aqui escondido dos ninjas Tá bom Que que é aquilo ali? Mira? Ah é outra lanterna Eu troquei uma pela outra Que que beleza As you regular listeners know I tend to work through the nights But I'm not the only one Deputies Mulligan and Thornton Are taking their active moments off Their busy schedule to join me here In the studio Always come to the busy room Dear folks Estamos bem I'm pretty busy I could see the building That had to be the Anderson's home The other side of the field That wasn't far now I wasn't worried about trusting the ramblings Of two burned out geriatric wrecks They had the good sir No No Caramba Tá dando bastante coisa pra gente o jogo Isso é um bom sinal e ao mesmo tempo não é Não é Não é Não é Não é Não é ai meu deus, lascou calma que a visão ta meio ofuscada agora esse momento de pressão virinha ta boa ai essa deve ser zoeira ta pegando tudo no feno aqui, ta me zoando caraca, o cara é resistente hein então vai então sei que uns 5 tiros já ia deixar ele meio zonzo maluco resistente da gota aparentemente não tem mais nada aqui a gente só sobe a escada cara o que a gente veio fazer aqui open the seal deve ser aqui não? ah é aqui mesmo como? eu tive que encontrar uma chave para sair o Barry sim é eu calma eu vou tentar encontrar uma chave para sair a porta mais aberta vou libertar o Barry aqui não da para passar aqui não tem nada para ativar vem ai esse lugar é todo você sabe que eu tenho minhas alergias fácil assim? simplesmente uma fazenda gigantesca dessa a gente acha a chave não fácil salve Barry vamos embora vamos embora acho que precisamos trabalhar juntos para abrir esta porta parece bastante pesado eu acho que esta é a farmácia do outro lado da campo estamos quase lá esta farmácia é um lugar louco para pessoas louco Então, devemos se sentir bem em casa. Legenda Adriana Zanotto